Tarde são 15 horas e 15 minutos, só pra fazer um breve registrozinho aí, rapidinho aí, de Cristalina, Goiás, tamo passando aqui pela BR 050 aí, no sentido de São Paulo, hoje dia 19 de janeiro de 2015, calor, 31 graus, vamos seguindo viagem aí, Cristalina, acesso aqui à esquerda, Catalão, Uberlândia, siga aí o caminho aí, beleza galera, fica o registro aí, cidade Cristalina, Goiás, pra ficar aí no nosso, na comunidade, hoje é segunda-feira, desejo a vocês aí, tudo uma boa tarde, estradeiro aqui, tamo indo aí, vamos seguir viagem, um videozinho curto aí, só pra deixar um salve aí, pra galera da região aí, de Cristalina, de Anápolis, de Brasília, lá do Gama, Bandeirantes, Formosa, Sobradinho, essa região pra cá, só tudo aí de Goiás, mais aí, é parecido em Goiânia, Goiás, é... tem outros lugares aí, que agora não tô lembrando aí, mas fica aí, um salve pra toda galera aí, todos os caminhoneiros da região e da área aí, pessoal que corta esse trecho aí de Brasília aí, Belém, Brasília, 050, 040, 060, 153, galera que passa aí e dá rodagem aí, sabe como é que é o trecho aí, conhece bem aí, deixa um salve aí pra galera aí, beleza, que é reação lara aí na área aí, vamos registrando aí, deixando bonita aí a página aí, e agradeço aí o pessoal que tá chegando novo na comunidade aí, todo dia tá crescendo aí, e o pessoal que não sabe das coisas que tá acontecendo aí, pra começar a interagir com os outros membros mais antigos aí, pra saber, porque às vezes você posta um vídeo agora e o cara não sabe nem o que tá acontecendo, ele já quer saber o porquê, da onde, como, não sei o que, procura dar uma olhada aí nos históricos aí da página aí pra entender, beleza? passando por aqui, tá muito seco, agora já vamos pegar uma região mais produtiva aí pra frente aí, beleza galera, boa tarde pra vocês!